Bom, agora meu filho vai nascer daqui a pouquinho É a coisa mais linda desse universo E agora com a história Ainda tem muita coisa pra acontecer Tem dois meses de novela aí Vamos haver novidades aí Eu não posso contar, gente Mas tá difícil o negócio Vai pegar o bicho na Capadócia No Brasil O alemão vai virar Capadócia Vai virar alemão Sabe lá, Deus pode acontecer Mas vai ser bom Salve Jorge E a tua vida com o meu de teatro, novela Como é que você tá conseguindo fazer as suas coisas? Eu não sei Como eu tô conseguindo fazer isso, eu não sei Acho que Continuando A ter as pessoas que a gente ama Perdoa da gente Acho que a gente tem força pra fazer tudo o que a gente precisa fazer Aproveitar o momento E continuar Sendo que a gente é Obviamente que eu tô muito cansado Mas O cansaço não é metade do que é a minha felicidade Então É É É É É É É É